Eu vou fazer uma questão aqui. Faz, Léo. Opa, Lalão. Eu vou fumar, olha. Vai. Um, dois, um, e... Já. Mãe, olha, agora eu preciso, mas eu te ajudo. Nossa, ele sabe sair da piscina sozinho. É um lindão. Que escada. É um lindão da mãe. Mãe, olha, eu vou doar. Vai lá, mergulho. Olha isso. Vai. Primeiro mergulho, depois eu vou doar e cair no meu carro. Tá bom. Você nem está voltando, Léo. Eu ia ficar no banheiro. Mãe, eu não estou... Só porque eu peguei, ela quer. Não. Eu peguei pra mim. Estava lá na cadeira. Você não estava usando. Eu estava no banheiro. Para. Pocanão, meu pai está me pegando o piscina. É? Come seu serviço. Está correndo também, Saricula? Mãe, olha. Mãe, olha. Filme. Está filmando tudo, vai. Que legal, né? Não, Lu, não. Não faz isso, filho. Isso aí dissolve. Vai na piscina. Mãe. Olha isso. Eu vou encher. E depois... Não vai encurturar, Lu. Eu sou eu. Atirando. Atirando. Pega ele, mãe. Eu vou salvar o Léo. Empurra, empurra. Eu vou salvar o Léo de novo. Eu nem pedi nada, me ajuda. E aí, galera, eu vou fazer assim, ó. Mãe, filma aí. Mãe, filma aí. Vai. Filma isso aqui agora. Vai, cuidado do seu irmão. Gente, estão bem nessa cesta? Ó, vou fazer a cesta e pular. Ó, tô cansado. Nossa, Lu, cuidado. Lu, cuidado. Mãe, olha esse pulo. Filma esse pulo, mãe. É, calma, né? Filma. A mãe tá cuidando o pequeno aqui, ó. Pega a boia, pega a boia. É assim que se salva. É o poema. Vai, Léo, vai, 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 vai lá. Vai, Léo, vai lá. Ai, você colocou a mão no meu olho, Léo. Vai, Léo, vai lá. Ó, Lucas, ela vai pular, Lucas. Sai debaixo dela, hein? Filma aí. Filma aí. Filma aí. Pula, sai. Pula, sai. Tá filmando? Os dois, vamos lá. Ô, Léo. Léo, isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Gostou fazer isso? Gostou? Adorei. Isso não pode. Gostou? Gostou? Sim. Ah, quer galera. Ah, ey. Now. Né? Lamba aí? Mamãe. Mamãe. Ei, deixa eu ver. Ela é uma piscininho.